Ainda sobre o massacre, gente, que vitimou os 10 integrantes de uma mesma família aqui no DF, 10 pessoas, a polícia enviou um inquérito à justiça. Eu vou chamar aqui o Rafael Kadenk, que tem mais informações. Kadenk, quais serão as penas aí dos envolvidos nesse crime? Roda pra gente, é contigo. Pois é, Fredão, a gente tá acompanhando a repercussão desse caso, uma história que parou não só o DF como todo o país, claro, também noticiada fora do Brasil, um massacre, a maior chacina da história do Distrito Federal. Inclusive, hoje cedo, eu tava no Paranoá, eu tava em frente à delegacia, os vizinhos, moradores, a população fez questão de agradecer a polícia, através do delegado Ricardo Viana, todos os agentes, corpo de bombeiros, todo mundo envolvido mesmo nas buscas por esses corpos, e também pela prisão dos suspeitos, dos responsáveis por tanta barbaridade, por essa história de terror, viu, Fred? Colocaram uma faixa lá na entrada da delegacia. Mas falando desse caso, a gente tem vários crimes, né, Fred? Porque lembrando, o pessoal que tá em casa, essa história foi toda planejada. Não tem esse negócio de, ah, não, a pessoa reagiu, ele identificou o fulaninho, identificou o Gideon, o Horácio, não. Eles planejaram tudo. O crime começou a ser executado no dia 28 de dezembro, com a morte do Marco Antônio, que teria reagido quando o Carlos Oman estava com uma arma ameaçando ele. Então, o Marcos Antônio foi o primeiro a ser morto. Porque eles iam tentar extorquir o principal, né, o personagem principal dessa história, o Marcos Antônio, tentariam extorquir ele, mas como mataram ele no momento que foram sequestrá-lo, então eles começaram a extorquir as mulheres, pedindo dados bancários, cartões e muito mais. Agora, né, com a conclusão do inquérito, encaminhado à justiça, claro, cabe ao Ministério Público do Distrito Federal se vai oferecer ou não a denúncia. Provavelmente, lógico que sim. Afinal de contas, cinco pessoas vão responder por latrocínio, homicídio, extorsão e diante sequestro, com resultado em morte. Tem vários crimes que serão analisados, mas é importante trazer, né, Fred? A gente tem a imagem aí, ó, dos cinco envolvidos, mais o menor de idade, que foi apreendido novamente após uma decisão da justiça no último sábado. Ele teria participado do sequestro, tanto da Renata quanto da Gabriela, e depois tinha desistido de participar, mas esteve presente. Então, esses cinco homens, mais esse menor, vão aí responder por esses crimes. Como você mesmo disse, as penas podem chegar até 340 anos de prisão, mas é importante lembrar quem está em casa, né, Fred? Porque após o pacote anticrime, o limite que a pessoa pode ficar presa é até 40 anos de prisão. A detenção máxima aqui no nosso país é até 40 anos de prisão. Eu acredito que vão responder todos aí por essa pena máxima, devem pegar a pena máxima, mas é uma história que choca cada dia com uma reviravolta, uma novidade, uma novela que não se encerrava e, com certeza, uma triste história, mais uma triste história aqui na nossa capital. Tá aí, gente, que ninguém vai esquecer, o jornalismo aqui em Brasília não vai esquecer, os familiares, Paranuá, putz, o país chegou a passar semanas com a gente aqui, noticiando esse caso horroroso. Rafa, obrigado, viu, cara? Obrigado pelas informações aí. Valeu mesmo.